Música Bora noilinha, bora mano, vamos jogar mais uma corrida aqui hein Vamos que agora eu tô pronto pra ganhar, vou até trocar de patch porque eu quero evoluir meus patch E eu tô evoluindo aqui o meu teaser atops patch épico muito top E nós galerinha vamos jogar mais uma corrida aqui no PKXD hoje A gente já fez bastante coisa, mas a gente jogou apenas uma corrida hoje ainda né Noela É só uma corrida só Então agora nós vamos jogar mais Enquanto isso vocês aí de casa vão deixando muito muito like nesse vídeo E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira Porque são dois vídeos por dia aqui, o primeiro é sempre às 11h30 e o segundo é às 5h30 da tarde Será que eu vou conseguir ganhar de você de novo Noela, só ganhei uma vez mano É verdade, eu não sei, será que vai conseguir ir, meu Deus Eu não sei, vamos ver galera, vamos ver, eu tô indo bem Mas quando começa a dar essas travadinhas, o Kira já sabe que vai dar ruim mano Porque o negócio é doido Batei uma cabeçona aí Batei a cabeça e senão ela foi direto né É, eu acertei Olha lá, travou A galera viu, travou aqui mano, não acredito pessoal Quando trava dá ruim Dá umas travadinhas mesmo É horrível, vamos ver se eu vou conseguir de boa Ai não deu Não deu Ih, me lasquei Me lasquei, agora me lasquei Consegui de boa, tô indo bem Consegui de boa O Noela tá indo muito bem Quando o Noela não vai mal, ele tem sorte Não acredito nisso Parece que eu nunca vou ganhar do Noela mesmo Meu Deus É não, eu já ganhei uma vez, já tá bom Ai, eu vou cair também Relaxa que eu vou cair também Relaxa que eu vou cair também Ai meu Deus do céu Ai, quase que eu caí Meu Deus Ai, quem vai dar sorte Não acredito Sai fora Vamos Eu tô na frente Eu tô na frente Eu que tô na frente Não Quem ganhou Pra mim eu tava Pra mim eu tava na frente Ufa Mano Olha essa diferença Noela Foi um milésimo só Foi milésimo, mano Nossa, eu cansei Mas falar a verdade Noela Eu cansei tanto, mano Que Eu até cansei de brincar Nesses jogos aqui hoje Eu acho que não tem mais nada de legal Pra fazer no PKXD Hoje, mano Ah, lógico que tem No PKXD É cheio de coisa divertida Pra fazer Ah, mano Agora não tem Eu já cansei de Pet Spirage De Juiz De Pizzaria hoje Eu só vou levar Meu Triceratops aqui Pra tomar água no Pet Shop Acho que eu vou ir dormir Por que, Jarmos? Tá cedo Não, tá cedo Não tem mais nada Pra fazer aqui hoje, mano Ah Não Ah, querido Então, pera Eu tinha Aqui eu tenho um segredo Na verdade Eu vou ter que te contar Você tem um segredo? É Que segredo, Naila? Vem cá Ó, faz o seguinte Você Você disse que tá entediado? É, eu tô entediado, mano Mas espera aí Deixa eu dar água Pro meu Triceratops Pode falar Tá Então eu vou Faz o seguinte É, você Daqui a um minuto Você me encontra lá No circo Que eu vou estar te esperando Tá bom? Circo? Como é que circo, Naila? Não Você vai ver de longe Não se preocupa não, Klinha Relaxa A gente se vê lá, tá? Tá bom Galerinha Tchau, Naila Que doideira maluca é essa? O Naila disse pra eu encontrar ele no circo E eu não sabia que no PKG tinha circo Meu Deus Tá bom Vamos esperar um minuto então, né, galera? Enquanto isso Eu posso dar salve pra você Que me sigiu lá no Instagram Então se você me seguiu lá Você vai ter a chance De receber um salve agora E um salve de hoje Vai para a Sofia Laís 862 O salve também vai para A Maria Talima 07 Para a Giovana Santos E para também o Edson Eric 560 Um salve, um abraço e um beijão do Kirinha pra todos vocês Muito obrigado por terem me seguido lá no Instagram Se você não recebeu salve Você pode me seguir aí no Instagram pra estar recebendo Mas se você quer ter certeza que vai receber salve Aí você tem que participar da Turma do Kira Sendo membro da Turma do Kira Você joga com o Kirinha Você vai ter Vai receber salve nos vídeos Vai ter acesso a coisas secretas E muitas coisas legais galera Com certeza Agora eu acho que já deu tempo Então eu vou lá 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 fora Procurar esse circo Que o Noylan falou né pessoal Porque ele falou de circo Saiu a atualização do aniversário do PKXD E o robô não está parecendo um palhaço mesmo Que essas coisas é nova Mas eu não estou vendo nenhum circo Onde é que será que tem um minuto Ele falou que eu ia saber Bom galera Deixa eu ir lá falar com ele Vou lá na casa dele né Porque não é possível que o Noylan esteja maluco E que ele viu um circo que não existe dentro do PKXD Né Cadê a casa do Noylan Noylan, Noylan, Noylan Não estou achando Ali achei Vamos lá Vamos para a casa dele Se bem que a casa dele galera Está bem colorida Até que parece um circo Eu vou guardar aqui o meu Triceratops Porque ele já brincou bastante hoje Agora está na hora dele descansar Né galera Então guardei ele aqui Muito top E agora vamos Aqui para a casa do Noylan Para falar com ele né Vamos ver onde é que ele está Noylan 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 Cadê você mano Oi estou aqui Tudo bom Cheguei Cheguei Cadê onde é que você está Eu estou aqui na entrada Ô eu não achei esse circo que você faz Oi Noylan Bem vindo Bem vindo Que isso Noylan Ué é meu circo Você abriu um circo no PKXD Sim Você não gostou Eu gostei Mas cadê o circo É isso daqui É um labirinto É um circo labirinto Não Kira Porque ele está em construção ainda Só que ela não dá de cima Ai por isso você está cantando Tá 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 Nossa Noylan Você está pronto para conhecer o circo do palhaço Noylan Mano Você é o palhaço do circo Trolei Eu acho que o Noylan está querendo ser um palhaço Galera Vamos ver Noylan que da hora Mas cadê Onde é que eu sento Para participar É aqui Pode entrar Ô Noylan Mas deixa eu falar Esse seu circo não vende pipocas Vende pipoca Na verdade a gente trocou a pipoca pelo hambúrguer Tinha que ser o circo do Noylan Né galera Tem que ter hambúrguer Tá bom Tem hambúrguer É De que horas começa o show Ah na verdade o show estava para começar quando você chegou Eu fui lá te receber Ah então você está aqui Fique à vontade Vamos começar com o show das piadas Opa Uhul Palmas 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 Estou batendo palmas Top Legal Então vamos lá Tá Ai ai Vou começar aqui dizendo né Que eu ia contar uma piada aqui Da viagem no tempo Ah Só que Você nem gostou dela Então eu não vou mais contar Deixa aqui Ai ai Agora eu entendi Noylan Eu já contei a piada Você voltou no tempo Ai meu Deus Eu acho que só nós dois Deu risada dessa E noylan Acho que a galera Deu tanta risada não Ah será Eu não sei Mas peraí Você está começando como palhaço ainda Não é profissional ainda Lógico que eu sou profissional Eu sou formado na faculdade de palhaço Ah Então beleza Tá bom Pode ir para a próxima Tá Você Vou pegar aqui um cachorrinho meu aqui Esse cachorro vai me ajudar na trolagem Você sabe como é o nome desse cachorro? O nome desse cachorro é Hot Dog Sim Mas você sabe a raça dele? Não Ele é um cachorro mágico Sabe por quê? Por quê? Porque ele é um Labracadabrador Que é isso Noylan? Meu Deus Caralho Labrador com abracadabra Você aprendeu isso daí Na escola de palhaços? É Na verdade eu inventei Ai meu Deus do céu Você não falou que você fez curso de palhaço Noylan? Sim Mas na faculdade eles ensinam as piadas prontas né Kirinha? Eles só ensinam a gente a pensar na piada Eu inventei Ah Então você é piadudo Eu sou piadista Você é piadista? Olha você sabe até os termos certos Eu não sou só isso Eu também sei fazer tudo que o circo faz Eu sei brincar com os animais Eu sei fazer acrobacias Eu sei fazer dança Cadê? Me mostra as acrobacias do palhaço então Olha só aqui ó Ó gente Quer ver? Vou até guardar meu pet Porque aqui é perigoso pra pele Tá bom Beleza Beleza Fica longe Porque aqui você vai ver movimentos radicais e perigosos Tá bom Tá bom Vamos ver galera Meu Deus Pula daqui pra cá Pula pra cá Ó Ó Tá vendo aqui Tá vendo aqui Noylan Isso aí tem espinho aí Cuidado Não tem problema não O Caco é meu amigão Que isso Você conseguiu Noylan Peraí Foi quase Ai meu Deus Peraí Ô Noylan Eu tô achando que você precisa praticar um pouco mais antes de abrir o seu circo Mano Ah é porque eu não sou tão bom ainda como malabarista Trapezista Trapezista Parcureiro Eu sou bom ainda Eu sou melhor em fazer piada Mas de verdade mesmo assim Me divertiu bastante o seu circo A gente tá precisando de um trapezista Você não quer se candidatar Ou é uma boa ideia Eu topo Boa E aí o circo vai ficar completo Com certeza Noylan Então tá mano Agora só pra encerrar o vídeo e a noite É uma última piada A última piada Vamos lá Vamos voltando pro palco Bora 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 Vamos ver Pra fechar com chave de ouro Vamos lá Vamos lá Certo Sente-se por favor Sente-se Todos sentados Todos sentados Sente-se Sente-se Por favor Vamos sentando Todo mundo Vamos todos sentados Boa Agora ela vai sentar Noylan Pode falar Ai Kira Eu vou te contar Essa piada aqui tá bom Tá bom Ai tá bom Deixa eu ver qual que eu vou contar Hum Deixa eu ver aqui Eu acho que eu tenho uma boa Aqui no meu livrinho das piadas Você sabe O que? O que o tubarão Disse quando ele comeu o peixe palhaço? O que? Ele falou Que gosto mais engraçado Ai meu Deus Noylan Essa foi boa Essa foi boa Gostou Gostou Todo mundo gostou Todo mundo gostou Foi top Noylan E pra terminar A última piada de todas Posso falar? Você vai fazer a piada? Vou fazer a piada Posso falar? Senta lá Senta lá Pra eu falar a piada Ó mas não faz muito boa Senão você vai tomar meu emprego Tá bom então Vai ó Senta-se por favor Senta-se por favor Todos centrados Para a piada finalística Do final do circo Pode falar? Pode falar a piada A piada é Essa aqui ó Piu Ah 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 Galerinha Esse vídeo vai ficando por aqui Eu vou ajudar o Noylan a terminar esse circo aqui de uma vez por todas Pra que vocês possam participar dos próximos Beleza? Muito obrigado Eu vou ter assistido esse vídeo até aqui Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso pessoal É nóis Valeu Tamo junto E Não se esquece também de passar no canal do Noylan E Falou Tchau 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 Tchau